Deixa que meu samba sabe tudo ser você Não acredito que meu samba sou dependa de você A dor de mim me doer a culpa sou um samba em mim Então nós vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Deixa que meu samba sabe tudo ser você Não acredito que meu samba sou dependa de você A dor de mim me doer a culpa sou um samba em mim Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Era a menina que vem e que passa Um doce balanço, o caminho do mar Moça do copo durando do sol de Ipanema O ser balançado é mais que um poema E a coisa mais linda que eu já vi passa E isso é isso o meu baião E não tem mais nada não Meu coração Perdido assim Só Bim-bom, bim-bim-bom-bom Bim-bom, bim-bim-bom-bom Bim-bom Bim-bom, bim-bim-bom-bom Bim-bim-bom, bim-bom-bom Isso, isso, me baia E não tem mais nada Pode me chamar e me pedir e me rogar E pode mesmo falar, mas fica de mal Que não faz mal Pode me preparar, milhão de fesas Oro aqui, não vou ir Melhor nem pedir, não vou ir, não quero ir E também pode me obrigar Até sorrir, até chorar E pode mesmo imaginar O que é melhor lhes parecer Pode me espalhar que estou cansando de viver É que é uma pena para quem me conhece O melhor utente esconde, longe, muito longe Mas bem dentro aqui Quando o bonde dava volta ali Nunca estava o jupinho, o tamarinderinho Nunca me esqueci Onde o imperador fez xin Vai meu irmão, peguei esse avião Você tem razão de correr assim De ser frio, mas beija o meu rio de janeiro Atenção e aventureiro, lancemão Pede perdão pela omissão Com tanta forçada Mas não diga nada Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não sou a lembrança De um volto feliz de mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos mesmo chorar mais E sem fim Vencer depois chorou Então fui eu Quem consolou sua tristeza Na certeza de que amor Tende suas faces mais E é bom para fazer As passes mais Depois fui eu Quem dera preciso E era então Missão Correio no seu amor Oso que veio pra ficar Eu não posso? Eu não posso? Eu não posso? Eu não posso? Eu não posso ter Apenas E vai Diva, diva, diva Pai de capim Pigo, dipine Pio, dipente Vivo Amanhã sento assim perto de mim Perto da claridade da manhã Agramar amar tudo, meu irmão Amor se pousa tudo, meu irmão